Salve, salve rapaziada, se liga só, esse videozinho aqui é um videozinho do meu curso, tá bom? Que eu tô disponibilizando aqui pra vocês, eu espero que vocês curtam Que é uma análise explicativa do Top 1 Camilo hoje A gente tá analisando a lane phase dele, numa matchup que é mais ou menos tão favorável assim Espero que vocês gostem, beleza? Se você tiver interesse no meu curso, dá uma olhadinha, preço super acessível Primeiro link da inscrição, ele tá sendo a R$105 E se você me chamar no Instagram, você consegue desconto, consegue comprar ele a R$50, tá bom? Então aproveita que é só as próximas 10 pessoas, fechou? Tamo junto, meus lindos, meus mais sinceros e singelo, valeu irmão Ah, e deixa o like e comenta se você quer que eu traga mais esses vídeos explicativos pra cá, fechou? Salve, salve rapaziada, chegam na área eu mesmo, própria E hoje eu vou dizer pra vocês um videozinho sobre a melhor Camila do mundo e o early game dela A gente vai fazer uma análise crítica, apontando tudo que ela acertou e tudo que ela errou, beleza? Eu espero que vocês consigam aprender alguma coisa com isso Então lembrem que o foco aqui é a gente ter o acerto e os erros, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer então aqui é já deixar aqui, ó, na visão só da Camila, né? E vamos lá, mano Eu tava no matchup pra comprar Renekton, não é matchup muito boa pra Camila e não, beleza? Mas vamos ver como que ela vai se safar dessa matchup, como que ela vai lidar com essa matchup Lembrando que eu não sei se ela vai vencer ou se ela vai perder a matchup, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer estando no top, guys, é já sair da base rápido Pra poder fazer a proteção, sabe? Fazer a proteção é muito importante, você ficar aqui pra não deixar o time inimigo guardar Ou entrar na sua jungle, tá bom? Então aqui já tá o primeiro erro dela Beleza, que ela não fez essa proteção aqui, tá bom? Acabou demorando pra sair da base, não pode Agora ela tá fazendo o pseudo da proteção, né? Uma dica aqui é sempre bom fazer essa proteção aqui, ó, pertinho daqui, tá ligado? Pra você poder... Acho que dá pra vocês verem eu pingando, né? Pra que se o jungle passe, alguém passe aqui Você possa avisar pro seu time Porque é fundamental... Cara, visão é a coisa mais importante Informação é o que vai fazer você perder ou ganhar jogos, tá bom? Então vamos lá, ó Uma coisa aqui, uma coisa que ela fez certa até então Que ela tinha feito certo até então Que ela não tinha comprado nenhuma skill até começar a match, né? É porque também acho que ela compraria o pariu que de qualquer forma, né? Mas tipo assim, uma coisa, mano Você só pode comprar skill quando iniciar a match E digamos que ela é Camille e teve um invade ali Ela vai precisar do E ao invés do Q, tá ligado? Outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui É que o Renekton não veio pra lane direto Ele já veio com um pouco de fúria Ou seja, ele deu o lixo, beleza? Possivelmente ele deu o lixo A gente sacou? Então tipo assim, tem que sempre prestar atenção Aonde o jungle inimigo começou Aonde que ele começou e tal Então se a gente, tipo assim, der uma olhada básica Aqui a gente vai ver que a bot lane já tava aqui, ó Então eles não deram o lixo Enquanto o Renekton deu o lixo O Renekton ainda veio com fúria E ele ganha fúria atacando o... Atacando coisas, atacando minion, tropas, monstros Então tipo, ele deu o lixo, beleza? As runas dele ali, ele veio de grasp, né? Pop de escudo Porque comba com a passiva dele Vamos ver aqui Nice Cadê o Q hit? Ó Vou voltar aqui Até aqui a match tava muito boa pra ele, certo? Só que aquele tá sem o Q, ó Ele tá sem o Q Ó, ele tava sem o Q E o Renekton tava muito perto de pegar fúria Então ele ter agressivado ele no Renekton foi muito ruim O Renekton fez exatamente o que era óbvio que o Renekton ia fazer Ele tava com 45 de fúria Então ele deu um hit Pegou a 50 de fúria E deu o Q bufado na Camino Tá bom? Então, você tem que conhecer o campeão inimigo Então tipo assim, não tinha necessidade De ele dar um hit no Renekton pra tomar esse Q Esse hit Q, tá ligado? Então tipo, o que que ele é melhor ele fazer? Só É, espera o seu Espera o Q dele voltar Que aí você vai trocar Beleza? Então tipo, não foi bom Não foi bom Beleza? Mas que não vai Não vai punir ele em nada Entre aspas assim Acabou upando O O E, né De O 2 Provavelmente o Renga O Renga pode gankar aí, cara Mas provavelmente o Renga Tá fazendo ali pro bot, né A menos que ele tenha invadido o Blue Mas aí não tem muito sentido Tá de olho Ó Meu ponto aqui Vamos lá Deixa eu só voltar aqui agora, vai Reparem que ele upou o E level 2 Só que ele não usou o E nenhuma vez Então deixa eu ver Nessa minha opinião aqui Teria sido muito melhor Ele ter upado o W level 2 Tipo, ele upou o E Com a intenção de agressivar no Renekton Só que o Renekton não deu brecha De ele agressivar Então tipo, não tinha por que Ele ter upado o E O E, saca? Ele acabou perdendo pressão Ao upar o E Ao invés de upar o W No level 2 Beleza? Ó, ele deu uma recuadinha A gente não tem Que é o certo a se fazer Agora ele tem que fazer o que? Só vai catucando no W Só vai catucando no W Ó, coisa importante, cara Coisa importantíssima Que agora eu quero que vocês vejam Repara, ó Desviado das esquichotes Repara, ó Ó, ele sabe Se ele chegar perto O Renekton vai querer dar o que nele Então o que que ele faz? Sabe que ele já recuou? Ele chegou pra matar o Minion e já recuou? Bola dentro Bola dentro Bola dentro Bola dentro Deve usar o W aí, não? Hum, errou o W Tomar cuidado, cara Essas esquinas assim não podem errar Porque isso aí que vai Desculpa Vai fazer você ter Muito dano no inimigo ou não Ó, já tem o W de novo Ah, repara que ele tá meio que safe Ele tá dando baita ali pro Kha'Zix, tá vendo? Repara, ele não afobou Repara, ele não entregou Ó, nice Aconteceu exatamente o que ele tava querendo Tá vendo? Mano, sensacional Deixa eu voltar isso aqui Isso aqui é uma coisa que vocês tem que aprender, cara Aprender a baitar o inimigo Repara, ó Kha'Zix já tá aqui pra agancar Ele já poderia até A Camille já poderia ter agressivado Insta no Renekton Beleza? E o Kha'Zix já podia ter vindo Gankar que é um desesperado Mas não adianta nada Porque o Renekton tem o E pra fugir E ele só vai Tchum, tchum, fugir Então o que a Camille fez? Ela falou assim Olha só Vou fingir de bobo O que que aconteceu? Tem uma big wave Tem uma big wave não Tem uma wave boa aqui do Renekton Que vai começar a me atacar Nisso o Renekton vai aproveitar a deixa E vai agressivar em mim Então ele já vai ter gastado o E Pra ele fugir do Gank Ele vai ter que flechar Consegue pegar a jogada de mestre? Ó Tá vendo? Era óbvio isso Era óbvio Graças a Camille ter fingido de bobo E não ter afobado Já conseguiu tirar o flash do Renekton E também graças ao Kha'Zix Que não afobou também Beleza? E agora o Renekton sem o flash Meu amigo Ele não pode mais ficar agressivando Que nem um louco Ele não pode mais ficar usando o E Sem parar Bora detalhe Vamos lá Consegue perceber que a Camille Ela tá frisando essa wave O que é frisando essa wave? Basicamente ela não tá puxando E enfiando a wave Debaixo da torre do Renekton Por quê? Não é vantajoso pra Camille Empurrar o Renekton debaixo da torre Porque o Renekton farma bem debaixo da torre E a Camille Não consegue bater no Renekton debaixo da torre Então é mais interessante A wave sempre ficar por aqui Ou ficar recuado pra Camille Porque ela tem espaço Pra poder entrar no Renekton Sem ele fugir pra torre Conseguem perceber isso? E também pelo fato de que O Renekton já está sem flash Então quanto mais avançado Ficar melhor E a wave está puxando Beleza? Ô Chigão Como saber se a wave vai puxar Pra nós Ou não vai puxar pra nós? Vamos lá Aqui é muito óbvio Só vou fazer uma contagem bem básica Tem um minion do Tem uma catapa E tem três minions guerreiros Do time da Camille Enquanto o time do Renekton E olha que o minion guerreiro A catapa Desculpa, falei errado Tem uma catapa E três magos Do time da Camille Enquanto o Renekton Tem uma catapa Três minions guerreiros E quatro magos Então é óbvio que a wave vai puxar Pro Renekton O Renekton vai conseguir puxar essa wave É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio Então a partir disso Ele pode só trabalhar aqui Só na frisadinha maluquinha Tá ligado? Eu gosto de uma frisada maluca Vai só frisando aqui Pou, 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 pou Porque aqui agora você bota o Renekton Em uma situação complicada O Renekton tem que O Renekton tem que puxar essa wave Pra ele poder dar um B bom Porém É arriscado pra ele puxar Porque ele está sem flash Beleza Ó, e ela está aqui Lembram Lembrem que o Renekton está sem flash Perfeito Vocês perceberam como que a Camille ganhou isso Só na frisadinha maluca? Eu gosto de chamar de frisadinha maluca Só no controle de wave Só na calma Conseguem perceber isso? Sem afobar Aqui agora Ela acabou forçando O TP do Renekton A Camille era esperta Que ela já botou uma ward ali atrás Por quê? Porque pode rolar dive Pode rolar dive É uma chance clara De ele tomar dive E repara também uma coisa Ele vai farmar primeiro essa wave Antes de dar B Por quê? Porque se ele der B Até ele dar B E voltar de TP Ele vai perder a experiência dos minions Então agora não tem chance De ele tomar dive Que está guardado ali Então farma primeiro a wave Depois ele deve dar um B aqui agora E completar no TP É exatamente o que ele vai fazer Estou assistindo isso aqui pela primeira vez Que nem vocês, tá rapaziada? Por que vale a pena dar esse TP aqui, família? Por quê? Seguinte Se ele não dá esse TP O Renekton mata essa catapa E essa wave aqui Ela chega na torre Até ele chegar no top andando Vão ser quase 25 segundos Então ele vai perder essa wave inteira Então nessa ocasião Vale a pena você dar o TP Para você não perder a wave Até isso para você poder O que ele pode fazer com esse TP aqui? Ele pode segurar esses minions E frisar Para não deixar o Renekton Empurrar o wave debaixo da torre E isso ele pode ficar frisando Eternamente Entre aspas Conseguem perceber isso? Mas o que impediu ele de frisar O fato do Renekton estar ali Tá bom? Ou do Renga estar ali Por isso que ele não pôde frisar Também o fato que o Renekton pegou 6 No último minion Mas foi um bom DP Reparem como ele está jogando na calma Jogando leve Que eu gosto de dizer Beleza? Guys Eu falei que eu prometi Entre aspas para mim mesmo Que eu só vou fazer a análise Até os 6 minutos Porque senão o vídeo fica muito longo E fica um pouco chato Para vocês assistirem Meu foco é sempre tentar fazer Um conteúdo Suave Tranquilo Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de se inscrever Não Não esqueçam de se inscrever Não Esse vídeo aqui vai para o meu curso Né cara? Foi mal gente Então eu espero que vocês tenham curtido Tá bom? Vocês tenham gostado É o costume de fazer tantos vídeos E fiquem de olho Que vai sair os próximos Fechou? Tamo junto